E aí Puta Vai ver a esquerda agora a esquerda E aí a esquerda E aí cara E aí E aí Puta Passando no céu E aí Agora que ele acordou Agora que ele acordou Agora que ele acordou Tem uns dois lá abordados Tem gente aí dentro Tem mais dois lá E aí E aí Eu que vi Eu que vi Não, não filmei não, tava lá no caçamba Mas eu vi ele voado Rapaz, aquele bicho vai dar no buraco Puff Deu no buraco Olha como é que ele tá no meu Segura o homem, segura o homem Eu trabalhei com a porta Tem rada ali na frente Tu não riu não? Não tem nada Eu também A obra É É Eso É Foi É Obrigado.